O que que você não me pede sorrindo, que eu faço sorrindo mais ainda, né? Então voltei, foi pergunta sobre a minha maternidade, parte 3. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo e hoje lendo as perguntas que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Querendo saber mais coisas sobre a minha maternidade. Deixando muito claro que eu tô falando sobre as minhas experiências pessoais, não quer dizer que elas encaixam pra todo mundo, mas no meio dela sempre tem alguma diquinha, alguma coisa ali que vale a pena. Então vamos lá? Vou começar a falar de... Nossa, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Eu não vou conseguir ver todas nesse vídeo. Tô meio na dúvida se eu vou precisar fazer um parte 4. Se eu não fizer parte 4, escreve aqui se eu devo fazer ou não. Vamos lá. Opa, fiz bobeira. Em qual hospital você teve seus filhos? Recomenda? Eu tive os dois, quem falou foi aprendendo com a Isis. Eu tive os dois filhos na Promatre Paulista, recomendo, adorei. Não tive qualquer problema, qualquer dor de cabeça, pelo contrário. Adorei mesmo. A Beatriz perguntou, como você lidou com a segunda gravidez tão cedo? Beatriz, primeiro com susto, depois com medo, depois só deixei fluir. Porque ficar sofrendo por aquilo não ia me trazer soluções. Então, primeiro foi muito susto. Meu Deus, não era pra agora. Ah, eu tenho um bebê que já vai perder o colo. Ah, tudo isso. Passei, sobrevivi. Aí depois, aquele medo de, ah, eu não vou dar conta. Daí veio tudo pra mim, né? Ah, eu não vou dar conta. Como que eu vou fazer? Já é difícil com um, imagina com dois. Eles vão dividir um quarto. Um vai chorar, outro vai acordar. Eu tô lascada, eu nunca mais vou ter vida. Passou. Aí depois, eu fui vivendo a gravidez um dia após o outro. Tive muitas dores nas costas. Tive que tomar medicamentos porque eu não conseguia nem levantar mais. Inflamou meu ciático. Tive várias complicações na gravidez, por ser uma gravidez com um filho no colo. Passou. Passou. A gente dá conta. É difícil, a gente chora. A gente acha que não vai dar conta, que vai ser impossível. E você vai vivendo um dia depois do outro. Aprende a curtir tudo aquilo. E na hora que você se acostuma, que vira rotina, as coisas fluem de verdade. Então, respira fundo. Parece ser impossível, mas não é. Você vai dar conta. Vai por mim. Você vai dar conta. E eles vão crescer juntos. Os entretenimentos serão os mesmos. Os filmes serão os mesmos. As brincadeiras. A festinha infantil do um amiguinho de um serve pro outro também. Também vai ter os mesmos amigos em comum. E essa parte que meus filhos vivem de ter o mesmo entretenimento, é um facilitador pra mim e pro Flá. Na hora de escolher pra onde a gente vai, a gente sabe que vai agradar os dois. Se eu tivesse filhos com idade muito diferentes, aí seria um desafio. Então, pensa no lado bom. Pensa no lado positivo, que vai ficar muito mais fácil. A Joyce falou, Mônica, quando você fez o desmame noturno dos seus filhos, eles tinham qual idade? Joyce, o Lucas tinha seis pra sete meses. E eu fiz na técnica que eu falei pra você já num vídeo. Se quiser, eu vou deixar no card aqui. Se eu me lembrar, se eu não lembrar, coloca na busca, a manáquia dos pais, desmame noturno. Foi a técnica que eu usei com o Lucas e com a Larissa, que deu super certo. A da Larissa, pra mim, foi mais fácil ainda, porque como a minha casa já tinha um ritmo de urno muito forte, que barulho do Lucas, ela não conseguia descansar durante o dia, ela muito cedo começou a dormir a noite inteira. E eu já tava mãe veiaca, consegui fazer isso com mais facilidade. Então, a Larissa começou a dormir cedo mais fácil. Então, eu não sofri muito, mas eu sempre tinha aguinha, depois dos seis meses, antes não, tá? Uma aguinha ali no jeito, pra poder oferecer pra ela, tá bom? Mas ela demorou muito pra pegar mamadeira. Acho que ela pegou mamadeira, mamadeira de suco mesmo, dessas coisinhas. Ela tinha, foi seis meses que a gente começou, acho que só com sete que ela começou a pegar o bico da mamadeira, pra tomar suquinho, pra tomar água de coco, antes disso ela não gostava. A Luana perguntou, a gravidez é diferente, a segunda gravidez é diferente da primeira? Pra mim, sim, em muitos aspectos, e pro meu marido, mais ainda. Pra mim, sim, porque eu tive menos medo, menos neura. Os exames, eu tinha aquela ansiedade de fazer ultrassom, adorava tudo isso, do mesmo jeito. Mas eu era mais segura com tudo isso. O meu marido, ele já fala que, putz, pra ele foi assim, outro mundo. Na primeira gravidez, ele tinha medo de tudo. Tudo era novidade pra nós dois. Nós estávamos inseguros com tudo. Então, ele tinha um medo, assim, surreal. E na segunda, ele também tirou de letra, não só com a gravidez, mas o nosso relacionamento também, de ser mais tranquilo, da gente namorar melhor, porque no primeiro a gravidez ele morria de medo. Na segunda, ele também já estava mais tranquilo, porque ele já sabia. Ah, vai crescer, depois vai voltar e tá tudo certo. Dá certo, viu? A Fê Sousa, como ficou sua barriga após o parto? Beijos, amo você. Um beijo, meu amor. Então, Fê, a minha barriga, logo depois do parto, ela fica totalmente flácida, murcha, caída. Logo depois, no dia seguinte, parece que você gestou outra criança. Vem e encha tudo de novo. Isso falando por mim. Tem essas mulheres fitness que saem com a barriguinha tanquinho no 3, 4 dias, tá toda lá, né? Isis, isis, isis. A Valverde, ela, apostou lá 4, 3 dias com barriga chapada. Imagina, com 4, 3 dias depois que meu filho nasceu, parecia que eu tava grávida de 7 meses de novo. Então, foi um processo mais lento pra recuperar. A amamentação me ajudou muito a recuperar do Lucas. Na Larissa, eu amamentei a Lara até um ano e meio. E aí, quando eu parei de amamentar a Larissa, eu tava já num peso melhor. Quando eu parei, eu engordei pra caramba. Porque eu tava acostumada a comer como um leão a minha vida inteira. Vida inteira não, desde a gravidez do Lucas. Então, vamos lá. Desde junho de 2010, eu tava comendo como um leão e eu já tava em 2014. 14? É, em 2014, comendo como um leão. Então, foram 4 anos comendo muito. E aí, eu acabei engordando. Hoje, tô menos gorda que naquela época. Eu falo que eu tô a uns 30 quilos de distância da minha meta. Mas tá tudo bem. A minha barriga, eu mostro de vez em quando lá no Insta. Eu tenho algumas fotos de corpo. Já mostrei minha barriga pras pessoas que pediram e deixei em destaque lá no meu Instagram. Então, arroba o Marac dos Pais, corre lá. Nos destaques, eu mostro a minha barriga. Eu mostro o meu corpo, como é que tá pra você ver, tá bom? Lembrando que já tem alguns anos, mas eu não tenho... Hoje, eu não tenho flacidez, nada. Tudo voltou ao normal. A Joyce Ferreira, como foi descobrir que ia ser mãe? Como foi sentir o bebê crescendo? Joyce! Da primeira vez, é sempre mais impactante. Porque você não sabe o que vem. Você vai ter uma mudança de vida pra sempre. Tudo vai ser diferente a partir de então. Então, da primeira vez, foi assim... A gente já tava esperando, a gente queria. Foi planejado. Mas na hora que fala que é verdade, você fala... Meu Deus! E agora? Como vai ser? Eu vou saber fazer? Eu vou ser uma boa mãe? Eu vou dar conta? Eu vou deixar meu filho morrer? Eu vou fazer coisa errada? Eu vou derrubar ele no chão? Vêm muitas inseguranças, mas ao mesmo tempo... Uma força pra gente poder encarar isso com... Com afinco mesmo. É o instinto materno. Eu falo, nunca planejei a minha vida inteira pra ser mãe. Não foi isso. Eu falo, por conta de uma indicação médica, que falou que tava na hora que eu precisava engravidar, pra não demorar. Por conta dessa indicação, a gente acelerou os planos, eu já engravidei rapidinho. E foi assim, foi um susto. E aí, à medida que o Lucas ia crescendo, eu ia me vendo mãe. Eu ia me tornando mais mãe. Então, eu fui planejando ser mãe durante a gravidez inteira. Imaginando como seria, sentindo, conversando, vendo cada mexidinha. Ele mexeu a primeira vez. Eu tava com 17 semanas. Eu não senti a primeira borboletinha. E aí, depois, quando ele nasceu, colocaram ele no meu colo. Aí foi a melhor sensação do mundo. Aí nasceu a mãe, Mônica, babona, chorona. E... Cara, é demais. Dá um trabalho, mas é demais. É incrível. E eu super indico. E eu fico emocionada só de lembrar, porque foi realmente incrível. Incrível. E é engraçado, quando a Lari nasceu, eu achei que não fosse ter a mesma sensação. Porque eu já tinha passado uma vez. Passar a segunda nunca é igual. E foi. E foi. Quando colocaram a Lari no meu colo. Aquele chorinho de viver. Parou de chorar quando encostou no meu rosto. Pronto. Pronto. É... É incrível. Não dá pra descrever. Porque tem que viver. Tem que viver. A Tatá perguntou. Você teve muito enjoo? Tatá, tive na gravidez do Lucas. Do Lucas eu tive muito enjoo. No sentido de tempos prolongados. Não eram fortes. Acho que eu devo ter vomitado uma ou duas vezes. Escovando o dente pela manhã. Mas eu tive durante longos períodos. Depois eu descobri que é porque eu só almoçava. E ia comer de novo 10 da noite. Que era a hora que eu chegava em casa do trabalho. Esse longo período em jejum. Que dava uma hipoglicemia. Que me dava enjoo. No caso da Lari, eu enjoei mais. Eu fiquei mais tempo enjoada. Mais tempo nauseada. O enjoo durava o dia inteiro. Ficava o dia inteiro. Parece que eu estava com intoxicação alimentar. Eu nunca fui de vomitar muito. Mas me senti mal. Aquela ressaca braba, sabe? Era por aí. A Cristina perguntou. Você teve muito baby blues? Não, Cris. Muito não. Eu tive aquela queda normal. Aquele desânimo. Uma tristezinha, vamos dizer assim. Mas eu estava tão envolvida com aquele processo todo. De criar filho. No primeiro do Lucas. Pela novidade. No segundo do Lucas. Da Larissa. Porque eu já tinha o Lucas. Que eu acabei passando bem por isso. Eu tive muito pouco. Muito pouco mesmo. A Thaíris Antunes perguntou. Mônica. E a experiência de cuidar de duas crianças no dia a dia? Manda beijos. Thaíris. Cada fase que eu tenho com meus filhos. Eu falo que é uma fase de videogame. E ela tem sempre um chefão. Tem sempre um desafio forte. E quando eu venço esse chefão. Eu vou para uma outra fase pior. É minha vida. É assim que eu acho que é com todo mundo. E por que é pior? Porque é qual que eu estou vivendo. O passado é mais fácil. O futuro é fácil planejar. O nosso presente é o que dói. Então o chefão é sempre mais difícil. Porque é o qual que eu tenho hoje para enfrentar. Mas teve cada desafio. Então vamos lá. Quando a Lari nasceu. O Lucas. Ele ficou muito enciumado. Naturalmente. Ele era um bebê. Ele tinha um ano e meio. Para ele foi super difícil. Então eu precisava amamentá-la. Dar colo para ele. Ele chorava. Tentava pegar os dois. Então era super complicado. Depois que a Lari foi crescendo. Aí tinha a hora que eles iam disputar brinquedo. Essas coisas. Aí o Lucas. Criança. Empurrava a Larissa. A Larissa estrambicava toda no chão. Então assim. Eram sempre fases. Nesse sentido. O que é mais difícil para mim. Que eu não escondo. É. São as. Os conflitos entre eles. Cuidar de um. Cuidar de outro. Educar um. Educar outro. Então tá ok. Mas o que me deixa arrasada. É conflito entre eles. Quando não tem conflito. O resto para mim vai tudo mais fácil. Mas quando eu vejo os dois brigando entre si. Isso dói meu coração. E é o que mais mexe comigo. Então sempre nessas fases. O que eu vejo de mais difícil. Seria a parte dos conflitos. Mas. Fora isso. Entra na rotina. A gente começa realmente a dar conta de tudo isso. Com naturalidade. Então. Não sei se seria tão diferente assim. De ter um, dois, três ou quatro. A partir do momento que você acostumou. Que entrou na sua vida. E que você já assume que são. Que são os dois. As coisas fluem. E é muito legal ver os dois juntos. Brincando. É muito legal ver os dois juntos. Conversando. Então assim. São conquistas. Que não tem preço. Então é muito bacana. Eu gosto muito de ter mais de um filho. Muito. Eu teria mais se eu pudesse. A GB Mariano perguntou. Mônica. Quando seus filhos choravam. Bebês. Você já dava colo? Ou o que fazia? Eu dava colo. Sim. Eu dava colo. Porque se estava chorando. Estava precisando de mãe. Estava precisando de alguma coisa. Eu precisava descobrir o que que era. Se o colo não ajudava. Eu tirava roupa. Porque o Lucas várias vezes parou de chorar. Quando eu tirava as roupas dele. Talvez por calor demais. A gente está com frio. Ou tentava amamentar. Eu sempre tentei fazer de tudo. Para que não chorasse. Eu não acho que chorar seja tão natural assim. Mas como eu disse. Meus filhos eles não tinham cólica. Eles não tiveram nenhum outro problema. Mais sério. Doenças. Que eu ficasse extremamente estressada. Então eu consegui. Eu tinha essa energia. Para poder suprir essa necessidade de colo. E como o Lucas é o primeiro neto. Na verdade na família do meu pai. É uma família muito pequena. O Lucas foi a primeira criança em 23 anos. Então você imagina. Quando eu ia para Taubaté. Eu estava feita. Era cheio de gente para mimar meu filho. A Larissa foi a segunda criança. Então eu sempre tive muita gente. Quando eu ia para Taubaté. Me ajudar. Mas o dia a dia aqui em São Paulo. Era só comigo. Mas mesmo assim. Eu tentei. E dou colo até hoje. Claro. Imagina. Cresceu. Mas para mim. Seguro quanto couber no meu colo. É meu. Pode ter 20 anos. Que é meu colo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que é meu. A Aline. A Aline Brustolin perguntou. Como fazia para colocar os bebês para dormirem sozinhos? Qual idade? A Aline. Grosseiramente. Desde sempre. Amamentava. Dava aquela cochiladinha no meu colo. Arrotou. Caminha. Eu nunca fui de ficar a noite inteira com eles no colo. Ou fazendo niná a noite inteira. Nunca fui. Eu sempre fui. Amamentou. Arrotou. Cama. Amamentou. Arrotou. Cama. Isso durante a noite. Durante o dia. Às vezes eu chegava até a deixar dormir no meu colo. Eu tinha aquelas almofadas de amamentação. Às vezes eles dormiam. Eu deixava ali. Estava confortável. Gostoso. Mas a noite não. A noite sempre foi. Durmiu. Vai para o bercinho. No começo. O Lucas ficou dois meses no meu quarto. E a Larissa um mês no meu quarto. Num berço no meu quarto. Depois já passei para o quartinho deles. E mesmo quando era no berço no meu quarto. Também era o mesmo esquema. Nem a cama compartilhada a gente fazia. A não ser que fique doente. Quando está doente. É cama compartilhada sim. Para eu ver se está com febre. Para eu poder medicar. Para eu poder abraçar. Para eu poder cheirar. E para se sentirem mais confortáveis. A Jaqueline. Você pretende ter mais filhos? Se não. Qual método contraceptivo você usa? Jaque. Eu até gostaria de ter tido mais filhos. Mas vamos dizer que a condição financeira não favoreceu. Então a gente parou em dois. E desde isso. A gente tomou essa decisão. Eu utilizo o Dio hormonal. Adoro. Já troquei uma vez. Porque ele dura cinco anos. Então já passou cinco anos esse ano. Eu troquei. E minha meta é continuar com ele até o fim da vida. Porque faz de conta que eu nunca vou passar pela menopausa. A Bruna perguntou. Quanto tempo você demorou para conseguir engravidar? Tomava anticoncepcional? Bru, eu tomei anticoncepcional por 11 anos. Por conta de um tempo tão grande de uso de anticoncepcional. Mas o meu tipo de corpo. Eu acabei tendo seis tumores benignos no fígado. Mas até descobrir que era benigno foi... Uff. Punk demais. Então depois que foi descoberto isso. Hoje eu sou proibida de tomar qualquer tipo de hormônio. Inclusive quando eu entrar na menopausa. Que é um dos assuntos que eu falo que eu não vou ter. Porque eu não vou poder fazer reposição hormonal. Porque nada, nenhum hormônio pode passar pelo meu fígado. Por conta desses tumores. Que são grandes. Tem de seis centímetros. De cinco. Tem um monte. Então eu utilizo o Dio hormonal. Porque o Dio hormonal não permite... O hormônio fica concentrado só no outro. Ele não vai para a corrente sanguínea. Então eu posso usar o Dio hormonal. Pela minha sorte. Mas antes eu tomava. Aí quando eu parei. Eu tive toda essa investigação. Para ver se eu estava com câncer. O que que era. Se ia virar câncer. Foram seis meses. No término desses seis meses. O médico me falou que não era. Eram benignos. Que eu não podia mais tomar hormônio. Mas que estava na hora de eu engravidar. Porque eles poderiam crescer. E até dar uma hemorragia no futuro. Principalmente durante a gravidez. Por conta dos hormônios da gravidez. E aí foi aí então que eu decidi. Eu e o Flávio decidimos engravidar. E três meses depois eu estava grávida. Tem muita pergunta ainda. Lá vou eu para a parte quatro. Então se você gostou desse vídeo. Deixa um curtir para mim. Escreve mais comentários. Quem sabe eu já junte para uma parte seis, sete, oito. Porque tem muita pergunta bacana. Está difícil. Está difícil escolher. Então vou gravar a parte quatro na sequência. Mas você só vai ver na semana que vem. E se deixar meu curtir. Estiver seguindo o canal. Então coloca até a notificação. Para você ser avisada. Quando o vídeo for para lá. Combinado? Te vejo no próximo vídeo.